E aí galera do YouTube beleza? Eu sou o Willian do Banjo, vou mostrar mais uma música minha pra vocês aí, espero que a galera goste, entendeu? Mandava uns recados lá pra mim lá no e-mail lá, valeu quem tiver aqui de gravar também, usou pra aí se interessar pela música, beleza? Você achou de bola hein? Eu, andando pela rua ontem, vi você Fiquei meio sem jeito, não deixei você me perceber Quando a gente ama o coração da gente fica tão bagunçado É difícil entender, a gente fica tão atrapalhado Mas quando eu me aproximei Do seu telefone tocou Aí você então atendeu E disse alô, amor Agora eu não sei o que fazer Tô parado sem saber o que dizer Você sorriu Você sorriu Olhou bem nos meus olhos e então partiu E agora, agora Eu não sei o que fazer Tô parado sem saber o que dizer Você sorriu Olhou bem nos meus olhos e se despediu E eu, andando pela rua ontem, vi você Fiquei meio sem jeito, não deixei você me perceber Quando a gente ama o coração da gente fica tão bagunçado É difícil entender, a gente fica tão atrapalhado Mas quando eu me aproximei Mas quando eu me aproximei Do seu telefone tocou Aí você então atendeu E disse alô, amor Agora eu não sei o que fazer Tô parado sem saber o que dizer Você sorriu Olhou bem nos meus olhos e então partiu E agora, agora Eu não sei o que fazer Tô parado sem saber o que dizer Você sorriu Olhou bem nos meus olhos e se despediu Fudeu, e agora, agora Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer